E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal Eriongamers. Estou aqui trazendo para vocês hoje, Mineworld. É um jogo pouco conhecido pela galera, pela comunidade, até porque Minecraft é mais famoso do que ele. Porém, é um jogo muito interessante para quem gosta de jogos criativos, digamos assim. E ele é gratuito, quem deseja obter ele pode ir no site ou você coloca o site aqui na descrição para você poder fazer o download. E jogar de graça. Ele tem alguns recursos aqui que você pode investir no jogo, mas não é necessário para jogar. Ele tem várias dinâmicas dele, bem parecida com Minecraft, para quem gosta. A física do jogo é igual a de Minecraft, praticamente. Uma ou outra coisa que muda. Mas a ideia e o conceito é o mesmo. Então, a ideia dessa série aqui é mais trazer a novidade desse game. Que ele está em constante atualização. Então... Vai ter sempre uma... Alguma coisa nova aí no jogo. Eita! Quase que eu morri. Quase que eu morri. E... E... A ideia, se eu montar uma série disso, é trazer... Automações. Automações no jogo. Dá para fazer também. Tem algumas que não é tão automáticas assim, igual de Minecraft. Porque aqui ainda não tem algumas coisas como... Vilarejos. Então, não tem como fazer uma... Uma farm de... Trigo. 100% automática. Como fazer uma, mas não vai ser 100% automática. Entendeu ou não? Então... Vamos ao jogo. Comecei aqui nesse... Esse mapa aqui. Fui criando... Várias seeds, né? E... Encontrei essa... Que eu gostei muito. Tô aqui no... Próximo a um bioma muito... Interessante. Que tem essas... Folhas de cerejeira. Ali pra... Aqui tem os bambus. Bambusal, né? Ali na água tem... Semente de arroz. E possivelmente... Por aqui deve ter panda. Tem abelha ali. Não vou mexer nelas ainda. Tem bastante, inclusive. Um cachorro... Em algum lugar deve ter panda. Depois eu vou atar dos pandas. É... Esse jogo aqui tem suas... Suas conquistas. Um bambus. Uma subema bem interessante mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Apertando aqui o... O... O botãozinho do lado do 1. Após tudo. Vem aqui ó. Já fiz uma. Aqui é a preta madeira. Ganhei três tochas. Vou fazer essa daqui da mesa. Vou procurar um... Local pra me ficar. Eu tinha passado por um né. Tava até minerando lá. Mas... Eita. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Naquele... Fazer um buraco aqui. Dá pra fazer umas construções maneiras aqui. Então o primeiro buraco que eu vou fazer. Pra passar uma noite. Não tô jogando no modo Hardcore. Tô jogando no modo... Survival. Então... Vai ser... Se eu morrer. Eu continuo. Tem essas estrelas aqui embaixo. Que eu posso utilizá-las. Pra poder... Voltar da onde eu morri. Certo. Vou fazer aqui um buraco de três por três. 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 Aí já vamos fazer as conquistas. E fazer as fardas. A primeira farm que eu quero trazer. Ou que eu só consigo trazer ela. Coletar todos os recursos. Pra trazer ela já no próximo vídeo. Que é a farm mais simples que tem. Que é de plantação né. Vou fazer uma de pequeno porte. Explicar. Caso você queira fazer uma de grande porte. Colocar umas tochas aqui ó. E aqui. Aqui. E umas lá de fora. Pra ficar bem seguro. Agora vamos as construções. Já tem madeira. Transformar aqui em madeira. Transformar aqui em madeira. Tá. Paradinho. Tem os uniformes aqui já pra colocar. Tá. Beleza. Coloquei. Bom. Primeira etapa concluída. Segunda etapa. Terceira no caso né. Picareta. Porrete. Inchada. Picareta. Porrete. Inchada. Vamos lá. Picareta de madeira. Picareta. Preciso agora de. Um braguete desse. Inchada. Fiz. Picareta. Já fiz. E o porrete fica aqui. Já fiz. Tem que fazer uma lança dessa. Já fiz. Xablau. Vamos lá. Coletar aqui. Peguei. 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 Ok. Tá vendo que minha estrelinha aumentou um ponto. Então eu já tenho uma estrelinha. Bom. O que é que eu preciso mais fazer. Preciso fazer agora. Uma fornalha. Para fazer a fornalha. Deixa eu fazer aqui. Uma. Uma. Por enquanto eu vou seguir. A ordem do jogo. Então eu vou. Pair um pouco da ordem. Mais pra frente. Que a gente precisa. Coletar bastante. Bastante. Recurso rápido. Que eu vou começar a sair. Da ordem do jogo. Colocar aqui a fornalha. Vamos colocar do lado de cá. Bom. Já coletei aqui. Os carvão. Os carvão. Não tem nada para queimar. Preciso fazer carvão. Então. Fazer carvão. É simples. Já tenho madeira. Vou colocar aqui ó. Vou colocar só. Assim. Vou deixar queimando aí. É. Salve no carvão. Vou precisar de. Minério. Semente. Então. Já está anoitecendo. Consigo ver que está anoitecendo aqui também pessoal. Vou abrir aqui o mini mapa para vocês ó. Tempo. Que só é a hora né. Tempo que a gente está jogando. As coordenadas. E altitude. Posso gerar o mapa aqui também ó. Deixa eu ver todo. Onde eu nasci. Eu nasci para praticar. Quando eu dormir. Vai ser diferente. É. O que que eu ia recolher. Ah. Eu resolvi de. Fazer uma porta aqui também. Deixa eu fazer um baúzão. Fazer um. Ih. Esse aqui tem novo. Pitilheira de livro. Não sei ainda como se usa. Então. Preciso. Oito. Oito. Dezesseis. Então. Só vou poder fazer o mesmo. Vou colocar a porta aqui. Beleza. Vamos colocar o baú aqui também. Eu tenho algumas sementes. Ah. Comida. 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 Inchada. Lançar. Deixa. Deixa eu levar um machado. O que que eu ia fazer mesmo. Cara. Estou esquecendo. Estou ficando com amnésia. Estou ficando com amnésia. Eu esqueci o que eu ia fazer. Carvão. Já tem semente. Pegar semente. Pegar semente. Tem um vendedor aqui. No jogo aparecem os vendedores. Que eu troco também. As estrelas que eu consigo. Por algum item. Certo. Preciso de 14 para ter um machado de diamante. Está anoitecendo. Está anoitecendo. Não posso esquecer. Ali. Eu ainda não fiz a cama. Estou com um esboge. Tem que fazer uma tesoura. Com uma planta. Semente. Semente consegue igual no Minecraft. Quebrando. Um matinho. Aqui. Deixa eu olhar aqui. Também. Um pouco de recursos. De arma. Só tem uma lança. Por enquanto. Tem que ficar. Cuidado com os mobs. Os mobs aqui. São chatos alguns. A dificuldade. Comparada a Minecraft. Que eu já joguei um pouco. Uma versão de servidor privado. Esse daqui. Eu acho os mobs mais chatos. Não vou matar não. Vou matar não. Beleza. Consegui mais uma semente. Vou voltar para casa. Vamos ver as próximas conquistas. Tem mob ali já. Tem mob ali já. Chorro. Não sei se tem algum mob fácil de matar. Deve ser chato. Chato. Chato entre aspas. Não dá para matar mas. De enquanto eu não quero perder muita vida não. Não dá para matar. Essa arma aqui. Essa lança. Tanto perfura. Como ela. Arremessa. Aí eu posso pegar de novo. Vamos deixar os carvones aqui, sementes já tem, tem um pouco de comida, tem sapling, vou coletar aqui o que eu fiz, consegui o utilizante, aqui eu preciso fazer um balde, preciso fazer uma espada e posso fazer aqui, eu já posso fazer? Tem isso, tem, tem, para cá, fazer logo uma picareta de pedra e machado de pedra. Pegar o lockstack também, transformar tudo em vara, pegar um pouco de carvão e fazer tocha. Beleza, bota o carvão para cá. Esqueci como se faz tesoura, acho que é só ferro, tesoura, tesoura, tesoura. Vou coletar um pouco de ferro, fazer tesoura, acho que vou cavar aqui em frente mesmo. Vou colocar aqui. Preciso deixar alguns itens na bolsa. Vou pegar a batalha vencida. Aquele bichinho que passou por lá não dá para domar. Vou colocar aqui embaixo. Muita experiência. Carne de lobo, acho que morreu afogado o bicho. Vou pegar um pouco de arroz. Vou pegar um pouco de arroz. Tem argila ali embaixo. Vou colocar um pouco pra caramba. Tem cana para lá. Tô colocando alguma coisa aqui. Lama branca. Acho que carne, marlan, peixe aqui também. Tem mais alguma coisa aqui. Muitos recursos. Como tem lobo perto de um pouquinho ali. Então eles acabam matando. Alguns mobs. Peixe. E peixe, às vezes, aparece morto mesmo. Tá cheio de peixe morto aqui. Tá cheio de peixe morto aqui. Aqui ó. Acho que o peixe morto é na pente. Mais um mobs ali. Cruz. O arroz aqui. Vou voltar pra casa. Eu acho que eu posso tentar domesticar ele. Será que consigo com uma carne só domesticá-la? Um bolso só. Cadê o lobinho? Ele está no modo badass. É um lobinho que está mais fácil. Vou continuar sendo uma cama. Teste esse efeito. Ele está curioso ali ainda. Mata não. Eu lesquei. Beleza, tem um lobinho para mim já. Botei para o adulto deitar. Eu vim cobrir. Ele segue. Então vamos. Acho que vai dar tempo para o freezer. Vamos só pegar um pouco de madeira. Que joga. Que gosta desse jogo. Avisa aí o que você quer ver nesse canal aqui sobre ele. Novidade. Deixa eu colocar. Calma aqui do lado. Deixa eu ver se eu. Finalmente. Pegar as conquistas. Primeira batalha ganha. Aqui eu fiz uma também. Cadê? Aqui foi. Aqui eu fiz uma também. Beleza. 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 A casinha está arrumada. Vou deixar o lobo aqui. E vamos procurar ferro. Eu vou entrar nessa caverna que já está aqui embaixo. Posso fazer o esquema de cavar dois blocos. Acho que é uma arma muito usada para minerar. Mas. Não tem escada. Não fiz escada. Pessoal. Acho que eu achei uma caverna. Eu não trouxe nenhuma arma. De fezes. Vou subir para pegar. Vou descarregar aqui também. Deixa eu deixar a arma mais um punho. Para tomar um dano de queda. Deixar mais. Tranquilo. Vou continuar aquela escada ali. Terra. Espaixa. Aqui. 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 Ou quebro aqui. O quebro aqui. Quebro aqui. Ou quebro aqui. Quebro aqui. O que a gente vai fazer? Aqui, joga pra cá, joga pra cá. É como se fosse um arqueiro, pessoal. Matamos, matamos, matamos. É nosso, é nosso, é tudo nosso. Vai estar aqui. Peguei ferro. Ali é carvão. O que que temos aí? Assim também. Pra cá, temos o que? Carvão. Carvão. Não vou mergulhar não. Tem mais coisa pra cima. Eu tô na coca moda. 38. Tá bom pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Seis. Qualquer. Vai, 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 vai Estão acabando então, focou, vou subir de novo Opa, opa Nice negão, nice negão Merda Nice, tivemos sorte parceiro, aí ó, espalhei um pouquinho de sorte Isso daqui é muito importante nesse jogo MUITO IMPORTANTE Só encontra os calabouças Achamos pólvora, achamos orcatrão, bom, bom, cenoura, batata Cara, nice Nice, nice demais Nice meat, eu ainda posso pegar essa Aqui, ó Aqui, ó Vamos escolher nesse jogo que eu não posso marcar Ponto No mapa Eu quero pegar dessa Pedra Aqui, ó Pra poder fazer Futuramente O Barbo de XP Bom, mas eu sei o que aqui tem Vamos dar uma Continuada aqui nessa Dungeon Bom, espero que futuramente eu lembre Onde tá Até porque nessa altura do campeonato Eu esqueci antes de ficar saída E eu vou caçar a saída agora, pessoal Que eu esqueci onde fica a saída Bacana por aqui Eita, estou ruim, te pulo. Bora! Pera de fogo! Tá pra casa, tá pra casa! O que mais sabe? Fogo! Bom pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Consegui salvar ali no minimapa o... O ponto agora fica dormir, né? Próximo episódio... Eu vou atrás de um pouco mais de recurso e... Já planejar... Onde vai ser a nossa casa, beleza? Então... Fiquem aí... Deixa o seu like... Comente aí no canal... Se inscreve pra você que não é inscrito... Compartilha... Com seus amigos... Pra gente poder crescer essa comunidade aqui... Tanto de games... Como do Mineworld... Tá certo? Até a próxima, valeu! É nóis, fui!